Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletronica Fácil Meu nome é Rodolfo e hoje estaremos lançando pra vocês o desafio número 2, ok? Vamos falar sobre qual é o desafio de hoje então? Pessoal, o desafio de hoje ele fala simplesmente sobre uma coisa muito importante Para nós que amamos o mundo da eletroeletrônica Que é o que? Como interpretar, como ler e obter o valor nominal de capacitores do tipo cerâmico Ok? Como olhar pra ele e identificar através do código marcado Os valores de capacitância nominal, tolerância, temperatura mínima e máxima, ok? Porque isso é simplesmente muito importante para obter esses valores Se a gente não tiver um instrumento chamado capacímetro, ok? Bom pessoal, os capacitores do tipo cerâmico e disco Têm diversas funcionalidades em placas eletrônicas e circuitos Mas hoje eu não vou falar absolutamente nada disso Porque todas as explicações sobre capacitor, qual é a função dele, lá 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 Estará na videoaula que responde esse desafio, ok? O que será lançado a partir do domingo desta semana, tá bom? E eu já vou deixar o link aqui para você clicar Para que após o domingo você já clique e já possa saber a resposta E ver se você acertou a todos os nossos desafios para você, ok? Agora como a gente tem certeza que a galera do eletroeletrônica é sensacional Vão tirar de letra, ok? Então vamos lá Pessoal, o capacitor cerâmico tem formato de disco Tá por isso que eu chamo de capacitor de disco, tá bom? Nessa simbologia que eu apresentei aqui para vocês Vão ter quatro algarismos, tá bom? O primeiro, o segundo, o terceiro e um chamado porcentagem O que significa esse porcentagem? Sei lá, com vocês, tá bom? Então no desafio vão ter cinco capacitores inicialmente, tá bom? C1, C2, C3, C4 e C5, beleza? E aqui tem uma tabela show de bola sensacional Que eu ia falar para vocês qual é o valor desses quatro algarismos aí para vocês Então por exemplo, C1 Olha lá pessoal, primeiro algarismo, número 4 Segundo algarismo, número 7 Terceiro algarismo, não tem Ok? Então só o primeiro e o segundo nesse caso E o quarto algarismo significa a letra K O que esse K tem a ver com capacitância, pessoal? Sei lá, com vocês Vamos ver se vocês descobrem Segundo capacitor, C2 Primeiro algarismo, 4 Segundo algarismo, 7 E agora o terceiro algarismo, número 0 Pô, já mudou Será que vai ter alguma diferença, pessoal? E a porcentagem é a letra M, tá bom? C3, 3, 3 Terceiro algarismo, número 2 E agora a porcentagem, letra J Tá bom? Tem um monte de gente, pessoal Eu vejo que olha a letra J no capacitor E não sabe o que significa A partir de agora, se vocês resolveram o desafio Vocês já vão aprender Tá bom? C4, 2, 2 E o terceiro algarismo é o número 4 Tá bom? E a porcentagem, letra H Ok? E para encerrar O nosso desafio para vocês Nessa primeira parte O primeiro algarismo, C5 8 Segundo, número 2 Terceiro algarismo, número 9 Ups, 9? O que será que significa, número 9? Vamos ver E não tem a porcentagem, ok? E para finalizar Um último capacitor Com alguns dados a mais Daqueles que foram apresentados aqui Tá bom? Tem um capacitor escrito 103 1, 0 e 3 E está escrito Z5P Na parte de baixo Mas o que é isso, galera? Pô Mais um desafio aí para vocês Tenho certeza que vocês vão tirar de letra Basta fazer uma pesquisa simples E ganhar cada vez mais conhecimento Tá bom? Já vou adiantar aqui Valor nominal Temperatura mínima e máxima E a tolerância Estão dentro desses valores Tá bom? Se você acha que você é capaz Seu amigo Ou se você quer desafiar alguém A fazer esses mesmos exercícios Responda aqui nos comentários O valor nominal de cada um dos capacitores E tudo aquilo que foi pedido Compartilhe nas redes sociais Dá um like no vídeo Se você gostou desse desafio E se inscreva no canal Se é novo por aqui Tá bom? Nosso objetivo é ajudar cada vez mais E mais pessoas Tá bom? Forte abraço Professor Rodolfo Fiquem com Deus E te vejo lá Fiquem com Deus